No último sábado, um policial militar aposentado de Minas Gerais atirou e matou um cão da raça Golden Retriever na Praia do Morro. O animal estava sem a coleira e o PMA alegou que atirou porque o cão teria latido e avançado para cima dele. A repórter Juliana Racanelli conversou com uma veterinária que explicou quais as características dos cães dessa raça. Veja só. Na casa da Sarita, esse é um dos momentos mais animados do dia. É quando ela chega do trabalho e junto com o filho vai brincar com o Max. Um cão da raça Golden Retriever, com idade de 3 anos. É uma raça dócil. O Golden é muito carinhoso, divertido, brinca com as crianças, ele é muito companheiro. Ele faz parte da rotina do dia a dia de casa. Sarita conta que participa de um grupo de WhatsApp com vários criadores de cachorros da mesma raça e que os relatos são sempre positivos sobre o comportamento dócil e carinhoso deles. Bem diferente do que relatou um policial militar no último sábado. Após efetuar disparos de arma de fogo contra um Golden Retriever. A gente não imagina uma pessoa sacando uma arma e pensar, primeiramente, em atirar num cachorro. Segundo, um cachorro como uma raça de um Golden, que todo mundo que escolhe esse cachorro por ser companheiro e dócil, como é que uma pessoa faz uma situação dessa, né? Ficamos chocados e bastante tristes com a situação. A veterinária Marcela conta que aos 13 anos de profissão nunca recebeu relatos ou casos envolvendo a agressividade de cães dessa raça. Dizem que eles são cães que geralmente pulam ou se aproximam das pessoas para brincar ou lamber, não para atacar. É uma raça muito mansa, apesar de ser um cachorro grande, ele é um cachorro muito comunicativo, ele não é usado para cão de guarda, a grande maioria deles. Quando ele é usado em trabalho, ele é um cachorro que guia cego, é um cachorro para crianças deficientes, né? Porque é um cachorro muito manso. Ela explica que geralmente donos de cães dessa raça não usam focinheira para passear com eles, mas que o uso da coleira pode ser proteção para o próprio animal. A falta da coleira traz perigo não só para o cão, como para o dono, como para um outro cachorro. Por exemplo, se a gente estivesse falando de um cão bravo que está na coleira e um cão dócil que está solto, esse cão dócil pode brincar com esse cão agressivo que está na coleira. E mesmo estando de focinheira, se esse cão é extremamente agressivo e pesado, ele pode machucar esse cão solto só por encostar e bater com a pata, por exemplo. Não necessita de focinheira, ele não é um cachorro que vai atacar o outro, mas a gente usa uma guia e uma coleira, um peitoral, para deixar ele firme e sempre com a guia. O caso do animal morto pelos disparos de arma de fogo vai ser debatido durante uma CPI contra maus tratos de animais. Na próxima quarta-feira, dia 13, a CPI vai ser presidida pela deputada estadual Janete de Sá, que vai buscar imagens e também testemunhas sobre o caso. A CPI vai estar chamando todos para que esses fatos sejam esclarecidos e as punições sejam arbitradas para quem de direito. Nossa equipe tentou contato com a defesa do policial militar, mas não teve retorno.